O objetivo é o Charlie 2 Peguei um O setor Charlie foi tomado Fala galera, beleza? Ando esse o Charlie aqui trazendo mais um vídeo no canal pra vocês E no vídeo de hoje uma gameplayzinha de Snipe Aprendendo a jogar de Snipe aí no jogo A gameplay de Snipe aqui no BF2042 Pelo menos por enquanto Tá bem diferente da gameplay do BF5 Pra quem me acompanha aí do BF5 Sabe que eu já tava conseguindo trazer Boas gameplays de Snipe Mas aqui no BF2042 A gameplay tá um pouco diferente Eu não sei se é pelo fato do bug De o tiro não tá registrando Eu não sei se é por conta de A minha Snipe não estar upada ainda Então muitas vezes parece assim Que o tiro não pega Eu tento dar um flick rápido Parece que o tiro não pega Enfim Então a gente ainda tá pegando a mania da Snipe no jogo Mas tem uma gameplayzinha pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo Abraços e valeu Fui! Posso atacar um dos nossos objetivos Se a gente não impedir Eles vão tomar todos os setores E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.